no açude mostrar pra vocês como é que está a galerinha hoje está todo mundo aqui do lado do de casa no açude então vou mostrar os gans e uma arrecada toda ali gente pato também o marido está roçando aqui o pátio está uma sujeira a gente passou o dia inteiro aqui na lida desde ontem, hoje é domingo, então agora vou gravar pra vocês que está todo mundo aqui aproveitando essa galera que está aqui consegui tocar eles pra cá porque senão eles vão lá para a várzea que é longe de casa tão bem faceiro aqui, acho que eles esqueceram desse açude que tem aqui perto de casa que é mais fácil de eles chegar e voltar pra casa eles vieram aqui voando e estavam mergulhando aqui na água queria mostrar pra vocês como espero que consiga ainda e aí Vamos lá. 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 E tem um pneu aqui, ó. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Deve estar achando muita... Deve ter sementinha ali no meio, né? Daí elas ficam catando, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.